Não precisa ficar colocando nomes nas línguas, mas coloca pessoas, coloca lugares, coloca coisas, porque a gente não fala um idioma, a gente se comunica, tá? Essa é a base do ser humano, é se comunicar e usar aquilo que é possível e repetir aquilo em português e não ceder, criança não aprende por tradução, ela está adquirindo tudo pra ela, é uma primeira língua. Tudo, todas as línguas que ela adquire nessa fase de zero a três anos é a sua primeira língua. Meu filho agora, você pergunta pra ele com sete anos, qual é a língua mais difícil pra você falar? E ele me olha, como assim? Ah, não sei, Pedro, qual que você sente mais dificuldade de falar? Qual que você pensa mais pra falar o que vem com mais dificuldade? Como assim, mamãe? Simples assim. É. Essa é a vida dele, ele não sabe outra. Acredite que teu filho é bilíngue.